Ainda falando de Valkyriana, eu tenho mais quatro variedades ali que até o momento só estavam no kit. Algumas pessoas pediram para comprar individualmente, então eu trouxe elas individuais para vocês. Vou pegar para vocês verem. Bom pessoal, vamos lá. Vou mostrar o kit com as quatro Valkyrianas. Comprando as quatro você paga R$ 79,90 em promoção, mas caso você queira comprar individualmente, dá para comprar também, sai R$ 29,90 cada uma, tá? Recomendo a compra das quatro que sai com aquele descontão. A primeira gente é a Valkyriana Vinicolor, é uma muda pequena, tá? Uma muda pequena de Valkyriana Vinicolor, uma coloração muito especial, uma coloração diferenciada. Eu vou deixar a foto da floração aí para vocês, tá? Lá no anúncio tem o cruzamento certinho que deu origem a essa planta, bonitinho, tá? Vai identificadinha para vocês e no vaso, tá? Tá aí, a primeira planta do kit é a Vinicolor. A segunda planta desse kit de Valkyrianas é essa daqui, que é a mais comum, entre aspas, que é a Valkyriana Tipo. Ela está maior do que a Vinicolor, por exemplo. E o legal é que ela não é uma Tipo comum, ela é feita de um cruzamento de plantas especiais. Então promete-se aqui uma floração belíssima, uma ótima forma, que é o mais difícil de se conseguir numa Valkyriana Tipo de sementeira, tá? Então tá aí, Valkyriana Tipo é a segunda, dá para comprar também individual, R$29,90 ou o kit com as quatro por R$79,00, tá? A terceira Valkyriana, gente, também é muito legal e bem rara, é a Valkyriana Trilabelo, gente. Ela está um pouquinho maior do que a Vinicolor e menor que a Tipo. A foto da floração é essa daí na tela e ela também tem o cruzamento, ó, que deu origem. Na verdade, todas elas têm R$29,90 no individual ou o kit com as quatro por R$79,00. E fechando, nós temos essa daqui, que é a mais procurada, com certeza, que é a Valkyriana Cerúlia, tá? Valkyriana Cerúlia é aquela azulada, aquele roxo azulado, semelhante ao Blue Boy, né? Aquelas orquídeas azuis verdadeiras que a gente sempre traz para vocês, tá? O legal dela é que ela também tem um cruzamento. Ela vai no vaso e vai identificada para vocês, tá? Comprou o individual R$29,90 o kit com as quatro por R$79,90. Certo, gente? Aproveita. Os links estão todos aqui embaixo. Clica aí e garante a sua, porque vai acabar rapidinho. Isso daqui vai demorar para vir, porque é um orquidário de muito longe que traz para a gente. Certo, pessoal? Então é isso aí. Queria agradecer o carinho de todos vocês. Além disso, nós temos vários outros itens no catálogo. É só vocês clicarem aqui embaixo e olhar o catálogo completo lá no site para pedir no WhatsApp por esse número que está aí na tela. Abração e até mais!